A chuva que caiu em algumas partes de Goiânia causou muitos estragos e prejuízos também. O bairro Feliz, que fica na região leste, foi um dos mais afetados. No local teve até morador sendo arrastado com a força da água da enxurrada. A Camila Rodrigues mostra pra você. A Rua das Mangueiras, no bairro Feliz, em Goiânia, virou um rio. Era tanta água que descia com força que as casas foram invadidas pela enxurrada. O altura do banheiro. Nesta manhã, o resultado da chuva estava no muro caído, nos estragos no carro e até nos braços do Francis. Ele ficou machucado depois de ser arrastado pela enxurrada. Começou a entrar água muito rápido e eu tentando socorrer. Aí a vazão de água estava muito grande aqui dentro do meu quintal. Estava mais de metro na parede já, o sinal. E o muro caiu. No que o muro caiu, a bicicleta do meu filho estava encostada aqui e começou a ir embora. E eu vim tentar salvar. No que eu vim, o barranco quebrou e eu caí junto. E desci arrastado a rua até lá embaixo. Foi um milagre mesmo eu ter conseguido sair. Um susto pra ele e pra família. Preocupado com a minha mãe, uma idosa de quase 80 anos, tentando com a água nas alturas dentro de casa. Parte da parede da casa dele foi levada e ficou esse buraco. Ele teve que pôr esses tapumes pra passar a noite. Ele mostrou a altura que a água chegou. Se tivesse como eu tirar isso daqui, vocês iam ver a água chegou aqui. Lá dentro foi mais alto ainda. Uma situação que ele nunca tinha vivido até a chegada das obras da Avenida Leste-Oeste, que fica bem acima da casa dele. Desde quando começou a obra, tá assim. Mas essa de ontem foi pior do que as outras. Das outras também teve muito prejuízo, alagou tudo, barro pra todo lado, mas não teve o prejuízo que teve dessa vez. E justamente nesse trecho da Avenida Leste-Oeste, que ficou tomado pela água. Mais uma vez, né? A enxurrada desceu e provocou estragos em várias outras casas do bairro. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a situação aqui desse lugar. A água veio lá de cima, que é onde a gente mostrou o Leste-Oeste naquela hora. Veio arrastando tudo e derrubou esse muro aqui, ó, da casa vizinha. Isso aqui era todo murado. E esse muro acabou cedendo, acabou caindo, né? A gente vê alguns destroços aqui, inclusive, no chão. O carro do seu José tava aqui, ó, parado bem aqui no rumo dessa pilastra aqui. E aí, vou chamar o Sidney pra mostrar aqui como é que ficou. O seu José, inclusive, tá aqui com a gente. O carro dele tava aqui e, olha só, foi atingido. Com um dos tijolos desse muro. E a filha do seu José, de 12 anos, tava no banco de trás. O pouco que eu não fui atingido, caiu dois tijolos imensos aqui em cima do vidro aqui. Foi um surto. Bem na hora que eu tava tirando a compra dentro do carro. E tava chovendo forte. Tava chovendo forte demais. Aí foi derrubando, levando tudo. A chuva derrubando tudo. Fez um estrago danado aqui. O João, que mora no mesmo lote e aluga outras casas, até tentou fazer uma estrutura pra barrar a entrada da água. Eu fiz uma contenção na garagem lá na leste-oeste e fechei uma outra garagem completamente. Conseguiu entrar, mesmo assim. O vizinho, que a água entrou, foi a água que originou essa queda do muro. Então foi em torno de uma hora esse sofrimento. Nessa casa, a força da água arrancou o portão. O quintal ficou tomado pelo barro e pela lama. As duas horas de chuva também preocuparam os moradores do setor São José. O volume de água na região foi o maior de Goiânia, 59 milímetros. As ruas ficaram alagadas, mas a água não chegou a invadir as casas. Pela manhã, muito barro no asfalto. Quem mora aqui dormiu preocupado. A gente ficou até meia-noite esperando pra ver se os corvos subiam muito ou se voltavam normal pra gente poder dormir. Porque a gente não consegue. A Defesa Civil construiu essa bacia de contenção pra armazenar a água da chuva e impedir que as casas fiquem alagadas. O lugar já estava cheio antes da chuva desta quarta. A Prefeitura informou que fará uma limpeza hoje mesmo no local pra direcionar essa água pro Ribeirão Anicuns ou para o Córrego Cascavel. No setor Nova Esperança, teve até morador lavando a rua alagada. Vê se pode. Que absurdo. Na chuva, esse homem aqui lavando a rua com uma mangueira. Esse carro chegou a ficar ilhado na Avenida Anhanguera, na Baixada do Palmito. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas das chuvas desta quarta-feira. Apenas danos materiais e muitos prejuízos para os moradores. Quem que paga esse prejuízo? Nós mesmos. É, não é fácil não, viu? E ali, gente, não é de hoje, né? Desde que fizeram aquele prolongamento da Avenida Leste-Oeste, os moradores do Bairro Feliz vêm sofrendo. Outras regiões de Goiânia também. E isso, gente, cada um de nós tem uma certa responsabilidade também com bueiros entupidos, galerias entupidas. Já que a gente coloca, muitas vezes, sacolinha de lixo na porta de casa. A pessoa limpa o quintal e coloca areia, coloca a terra na calçada. Aí vem a chuva, leva, entope galerias, entope bocas de lobo e tudo mais. Ou seja, é um problema que vai puxando o outro. Então, não é só cobrar do poder público, é cobrar a responsabilidade de cada um de nós também. Porque a gente está cimentando tudo quanto é quintal, cimenta tudo quanto é calçada, cimenta tudo quanto é... A água vai ter que ir para algum lugar. Ela vai para onde, hein? Ela vai para onde? Antigamente, né, Dudu? A gente tinha quintal com terra. Antigamente, as nossas calçadas não eram todas cobertas. Hoje, não. Cimenta tudo. E aí, quando chove, a água não tem para onde ir. Sobre essa situação que nós mostramos aí do bairro Feliz, a Defesa Civil e a CEINFRA disseram que logo depois das chuvas, usou um equipamento para tentar escoar a água. Porém, muitas pedras e lixo dificultaram a sucção. Hoje, uma equipe está fazendo a limpeza manual das áreas afetadas. Sobre a reclamação em relação às obras da Leste-Oeste, A Prefeitura disse que ainda está esperando, ou melhor, nós estamos esperando uma resposta da Prefeitura. Mas não é. Desde o ano passado, quando já estavam fazendo ali o prolongamento da Leste-Oeste, já tinham problemas. Ou seja, é preciso criar mecanismos na Leste-Oeste para evitar que a água, inclusive, provoque mortes do bairro Feliz. Se não fizer uma obra decente agora, nós, infelizmente, vamos ver morte ali no bairro Feliz, porque quando chove, as casas são tomadas e inundadas pela água.